e como vocês viram uma hora da manhã agora três e vinte e três eu tô com as luzes apagadas de propósito ali o sol nascendo e eu vou mostrar uma coisa interessante eu não sei se eu tô com a mão na frente do microfone mas deixa eu ver aqui lembra que eu falei que o sol tava se pôndo ali tava um baú acho que era o sol se não queira aqui é eu sei que era o sol mas tava se pôndo ou não eu não sei agora ele tá se movendo pro lado né que ele nasce ali no canto de lá ele não tá mais nessa posição e aqui a magnífica e maravilhosa lua cheia infelizmente a câmera não pega bem com a lua né eu nem que eu faça zoom posso fazer o que eu quiser não vai pegar a lua porque reflete de volta e aí o passarinho já tá ligando então ok era um é o lado que se põe não está mais aqui mesmo assim tá uma luminosidade aqui é como se fosse o pôr do sol mas não é o sol vai estar nascendo sem nem sequer ter sido indo se pôr direito né tá nascendo já vou mostrar ali lá na frente só que dessa vez eu vou sair pela porta de cima não vou passar pelo que lá por aqui não que eu sei que não vai dar para ver vou tentar falar perto do microfone vou passar aqui por um escuro né que eu não vou acender a luz da casa para poder passar por aqui eu já tava pronta para ir dormir aí eu vi isso até resolver tenho de ligado tudo para dormir quando eu vi aqui ó tá vendo tá vendo eu estou nascendo ali deixa eu abrir não mas a minha imagem fica melhor porque eu não queria que o vizinho me visse do lado de fora de camiseta estou arriscando demais o que eu tenho que fazer tá vendo daqui a pouco dá mais clara o o o e e e e Assim, de repente. Fica feio demais, né? Se eu sair desse zoom aqui. É melhor ir longe mesmo. Pronto. Daqui a pouco sai um vizinha da rua e vai dizer que doidíssimo que a mulher está gravando. É isto, minha gente. Obrigada por ter assistido. Os meus pôres do sóis, os meus nasceres do sóis. Se é assim que é o plural, estou esquecendo, meu irmão. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus no outro vídeo. Eu esqueci de dizer. Hoje, 26, né? 26, ou é 27? 26 de junho.